Pronto, pra mim essa música é um susto. Perdi o Foz Verde quando me assustei, alguém cantando do meu lado. Aqui conversando de boa com a pessoa do nada. Quem conhece Cacá e Pedrinho é uma dupla, que é o mini Felipe Amorim e o mini Natanzinho. Os dois se juntaram e fizeram essa dupla. Como toda dupla que tá começando a fazer sucesso, o Fica, quem é o Jorge, quem é o Matheus, quem é o Henrique, quem é o Juliano, quem é o Alberto, quem é o Ronaldo. Pra resolver isso, eles fizeram só uma música pra falar quem é um e quem é outro. O Cacá quer viver na vida tipo GTA, after, com ele não tem hora pra acabar. Tem o Pedrinho, que ele veio de São Paulo, para o 085, né? Veio do 11 pro 085 e trocou o trap pelo forrozinho. Pra Cacá, o cara que bebe gelo e gelo de fruta. Ele não tem cara de quem dá um murro na costela e um tapão na bunda, irmão. Ainda mais com o nome Cacá. O Cacá que nós temos referência é o Cacá, que foi trocado pela mulher, porque ele é muito bonzinho. O Pedrinho foi o mais esperto. Veio do 011 pro 085, ele trocou o trap pelo forrozinho, irmão. Deve ter pensado, rapaz, é mais fácil eu fazer um feat com o Natanzinho do que com o Matueira. O que eu acho melhor mesmo é os edits dessas músicas. Os caras pegam os melhores vídeos que ele tem bebendo e festam as fotos ou os vídeos em câmera lenta. Pra dizer que ele é o Cacá. Que a fita com ele não tem hora pra acabar. Tem o Cacá, que é menor vivendo tipo GTA. A fita com ele não tem hora...